Olá, sétimo ano, bom dia! Hoje, terça-feira, dia 20 de outubro, nós vamos dar continuidade às nossas atividades de ângulo. Vamos começar com uma atividade de classe. Vamos colocar o nome dos ângulos. Então, nós vamos começar com uma questão bem fácil. Nós vamos colocar se é agudo, se é obtuso, se é reto, se é raso, se é meia volta, se é volta inteira. Então, a questão, vocês já podem ir colocando o número, o nome, pode deixar só um espacinho. Letra C, 180. Letra D, 200. Letra E, 360. Letra F, 42. Aí, nós temos a questão de número 1, para vocês colocarem o nome. Questão de número 2, nós vamos colocar as partes do ângulo. O ponto O, a abertura, isso é um alfa, o A e o B. Questão de número 3. 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 Primeiro vocês vão começar a responder a questão 1, a questão 2 e a questão 3 determina o complemento de letra A, 20 graus, letra B, 1 grau, letra C, 50 graus, letra D, 85 graus. Então vocês vão começar respondendo a questão 1, a questão 2 e a questão 3 a questão 1 colocar o nome dos ângulos Então eu tenho 30 graus agudo, 180 graus, meia volta, ou também posso colocar aqui em rasgo, 360, volta inteira, 0 graus, nulo, 200 obtuso e 42 também é agudo. Então eu tenho aí a questão número 1. Na questão 2 nós vamos colocar as partes dos ângulos. Colocar as partes, então eu tenho o vértice, tenho os lados e o ângulo. Então aqui o ponto O, que eu posso chamar de vértice, o origem, certo? O alfa é a abertura, representa o ângulo. Aqui é um ângulo qualquer, pode ser agudo, obtuso, pode ser maior, pode ser menor, então essa abertura aqui. O A e o B e o B e os segmentos representam os lados. Temos aí a questão de número 2. A questão 3, a gente tem que lembrar o que é complemento. Complemento é o que falta para 90 graus. Se fosse suplemento, era o que faltava para 180. E se fosse replemento, é o que falta para 360. Então se eu quero complemento, é o que falta para 90 graus. 20, falta quanto para chegar? O que quiser poder fazer é 90 menos 20, igual a 70 graus. Certo? 1, o complemento é 89. 50, 40 graus. Porque se eu juntar 50 aqui, 40 dá 90. 85, falta 5 graus para completar os 90. Então, 3 questões bem simples para a gente rever os conhecimentos de ângulo. Vamos agora para a questão 4. 10. 8. 1. 1. 2. 2. 3. 2. 2. 2. A questão 4, eu vou calcular o valor de X. Letra A. X, aqui ele tem uma abertura de 90, e aqui ele tem X de mais 10. Vou botar aqui de lado a letra B, vocês vão responder a letra A e a letra B. X mais 10. X mais 30. E X mais 20. Então, eu tenho aqui dois exemplos onde os ângulos são maiores que 90 graus. Então, maiores que 90 graus, essa abertura indica que eles vão ser no final igual a 180 graus. X mais 90, não esquecer que esse ângulozinho é 90, mais X mais 10, igual a 180 graus. Então, eu já amei, espero que vocês já tenham armado e resolvido. Agora aqui, vou só armar. X mais 10, mais X mais 30, mais X mais 20, igual a 180 graus. Então, X mais 10, igual a 80, igual a 80, igual a 80, x é igual a 80, que divide 2, x é igual a 40 graus. A letra B, x mais X mais X, 3x, igual a 180, 10 mais 30, mais 20, 30, 40, 60, menos 60 graus. 3x, 3x, igual a 180, menos 60, 120, x é igual a 120, que divide 3, x também é igual a 40 graus. 3x, x é igual a 40 na letra A, e x é igual a 40 na letra B. Vamos agora para a letra C. 3x, 2x, fucking. 4x, 100 graus, 100 graus. 4x, 100 graus. 5x, 100 graus, 100. 9x mais 50. A letra D, X, X e 120, então eu tenho aí a letra C e a letra D, todos eles iguais a 180 graus. 9x mais 50 mais 40 igual a 180 graus. X mais X mais 120 é igual a 180 graus. Vamos ver agora. A letra D, todos eles iguais a 180 graus. 9x igual a 180, 50 mais 40 é 90, menos 90 graus. 9x é igual a 180 menos 90, 90. X é igual a 90 e divide 9. X é igual a 10 graus. A letra D, X mais X, 2x, 180 mais 120, menos 120. 180 menos 120, 60 graus. X é igual a 60 e divide 2. X é igual a 30 graus. Então, nós temos aí dois exemplos onde eu também estou igualando a 180 graus. Vamos para a letra D, vamos para a letra D. A letra D, vamos para a letra D, vamos para a letra D, vamos para a letra D. A letra D, vamos para a letra D, vamos para a letra D. Esse é complementar, é isso? 90 graus. Esse é complementar, é que vale a 90 graus. E X, 50 graus e X. A letra D, vamos para a letra D, vamos para a letra D. Depois que a gente fizer a letra D, nós já vimos que os que tem forma de ângulo reto são iguais a 90 graus. Já vimos que os que tem forma de maiores que 90, eu vou igualar a 180. E também já vimos que quando ele faz a bolinha toda, é que vale, no final, você bota igual a 360. Daqui a pouco nós vamos ver quando eu não coloco nem 90, nem 180 e nem 360. Porque eles são chamados de opostos pelo vértice, ângulos opostos pelo vértice. Mas nós vamos ver. Para a gente encerrar essa parte de atividade de classe, nós vamos resolver até a letra E. Para terminar essa parte aí, 3X mais 50, mais X igual a 90. 3X mais 50, menos 50 graus. 4X igual a 90 menos 50, 40 graus. X é igual a 40 sobre 4. X é igual a 10 graus. X é igual a 10 graus. Letra E. Agora nós vamos encerrar. Vocês inserrem aí a nossa atividade de classe e coloquem OPV, que são ângulos, é outro tipo de ângulos, tá? OPV opostos pelo vértice, ângulos opostos pelo vértice, certo? Então, vocês vão observar que eles não formam nem 90, nem 180, nem 360, vocês vão ver que eles se apresentam de uma forma diferente, eles vão estar juntos, eles vão ter o mesmo vértice em comum, certo? Eu já estou dizendo, opostos pelo vértice, eles vão vir assim, geralmente é assim, eles sempre vão vir com o mesmo vértice em comum, aqui é um ângulo, o ângulo 1 e aqui o ângulo 2, ângulo 1 e ângulo 2, eles são opostos pelo vértice, eles possuem o mesmo vértice, aqui é um ângulo e aqui é o outro ângulo, eles possuem o mesmo vértice em comum, o vértice do primeiro ângulo é o mesmo vértice do segundo, então ele não vai ser nem igual a 90, nem igual a 180 e nem igual a 360, ele vai ser um igual ao outro, então sempre que eles estiverem assim, opostos pelo vértice, um de um lado ou do outro, ou pode ser assim também, né? Então, o ângulo 1 sempre vai ser igual ao ângulo 2, você vai formar uma igualdade entre eles, certo? Vamos ver os exemplos, vamos começar com o exemplo 1, 2x mais 10, 3x menos 40, Então, a gente está vendo aí o ângulo oposto pelo vértice, ok? Eu não vou botar nem que é igual a 90, nem que é igual a 180, nem que é igual a 360, eu vou colocar um igual e vou botar o outro de lado, Ainda é mais fácil, então, 2x mais 10, igual a 3x menos 40, ficamos novamente com a equação do primeiro grau, que eu posso resolver bem fácil, bem fácil, é igual a equação do primeiro grau, que vocês já sabem resolver bem fácil, Vamos arrumar, 2x mais 3x menos 3x, menos 40, continua, cuidado para não esquecer do sinal, mais 10, menos 10, 2 menos 3, diminui e dá o sinal do maior, Então, sinais iguais, soma e repete o sinal, menos com menos é sempre mais, x vai ser igual a 50 graus, x igual a 50 graus, Vamos ver mais um exemplo, O exemplo 2, Exemplo de número 2, x mais 100 e 160 menos 3x, Um exemplo bem fácil para vocês fazerem aí, X mais 100, olha aí, igual, que eles são opostos ao mesmo vértice, 160 menos 3x, Vamos arrumar x, menos 3x, passa a ser mais 4x, 160, mais 100, menos 100, ok? Então, 4x mais 1x, 5x, 160 menos 100, 60, x é igual a 60, divide 5, x é igual a 12 graus. Como nós aprendemos agora, nós não vamos se estender ainda muito, certo? Então, eu vou deixar ali, só mais alguns, para vocês treinarem como atividade, de casa. Mais 1x, e mais 80, e mais 80, 3x mais 7. Esse é o exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. 4x mais 20. Aqui vocês botam o menos, tá? Menos 2x menos 80. Então, esses dois, vocês vão só dar uma treinadinha em casa. Como a gente está na semana de entrega das avaliações, vamos ter poucas atividades para casa. Mas não deixem de assistir as aulas, participar dos nossos encontros ao vivo. Quem não está entregando os trabalhos, entreguem e não deixem de fazer as atividades. Boa semana e boa aula!